Qual é o empreendedor de pet shop que já passou um perrengue financeiro durante os últimos anos por questão de pandemia? Qual empreendedor vai ficar despendendo recursos para colocar a identificação dentro do seu estabelecimento para agradar militância política? Eu quero dizer que sou contra, peço o voto dos deputados, contrário a esses projetos. Porque isso também dá uma abertura para projetos futuros com mais propaganda, mais outras questões. Daqui a pouco alguém vai chegar aqui e vai falar que o pet shop tem que ter algum interesse de uma militância política. Outro pet shop tem que ter interesse de uma militância política. Aparentemente o deputado sequer leu o projeto para poder trazer essas críticas. Não tem que se falar de colocar cartazes na Câmara Federal, no Congresso Nacional, porque aqui não é um pet shop. Nós estamos falando de inserir um cartaz num pet shop onde vão pessoas para poder cuidar dos seus animais. Não há que se falar também da confecção de um cartaz muito bem elaborado, pode ser feito com a própria mão. Pode ser feito com inserir uma foto de um animal incentivando, incitando a adoção. Senhor presidente, peço mais uma vez aqui aos parlamentares que parem com essa discussão miúda, baixa, pequena. O projeto em nada especifica com cartaz, pode ser a mão, pode ser de qualquer forma. É meramente um projeto de incentivo à adoção dentro de um ambiente onde frequentam as pessoas que amam os animais, pet shop, estabelecimentos congêneres. Então ele não traz nenhum ônus a qualquer empresário, empreendedor, não é a intenção do projeto. O projeto ele traz o estímulo à adoção de animais que são abandonados. E naturalmente nós não temos esses papéis aqui na Câmara dos Deputados, nenhum cartaz nesse sentido, porque aqui não frequenta cachorro, só amargou a linda labradora da Polícia Legislativa que vez o outro está aqui nos protegendo. Então não faz sentido a comparação. Eu acho que é preciso ler os projetos para depois opinar sobre ele e discutí-lo. Aqui nós falando de custo nos pet shops, de custo, e o projeto fala de cartaz. Aqui já foi dito. Não diz que é um cartaz impresso, que é um cartaz elaborado, não fala qual é o cartaz. Apenas diz que é preciso que os pet shops, que são estabelecimentos que atendem as pessoas, que têm um apreço pelos animais, pelos animais domésticos, que ali naquele estabelecimento se fixe um cartaz. O cartaz pode ser escrito à mão. Eu queria que o conjunto dos parlamentares entendesse que o que se quer é introduzir no imaginário da sociedade nas práticas cotidianas, o respeito com os animais e o estímulo, o estímulo para que se adotem animais e que se cuidem dos animais como parte de uma trama de vida que tem que ser respeitada. Se a minha assessoria for agora no gabinete de vocês, vai encontrar um cartaz lá de adoção? Se for agora, estou até falando com a minha assessoria, estou pedindo para ir no gabinete de vocês agora para ver se no gabinete de vocês tem um cartaz de adoção. Tem? Tem cartaz de adoção de animais no gabinete de vocês? Tanto do José Anel, não, estou falando do senhor que é autor da matéria ou relator. Estou falando desses puxa-saco demagogo. Se tem no gabinete de vocês um cartaz de adoção, vocês ficam com essa conversinha fiada porque a pauta dos animais é bonitinha de se falar. Vocês são um bando de hipócritas querendo impor em cima dos empresários obrigações. Estou tratando de um projeto de seriedade, de política pública contra os animais, abandonados por todo lado. Então que o deputado, por gentileza, quando for se tratar de assunto, esse assunto e essa carapuça não servem para mim. Eu sempre tratei aqui os deputados com respeito e com dignidade. Eu estou tratando de um projeto sério. Nós fomos aqui acusados de sermos hipócritas demagogos porque estamos defendendo um projeto que estabelece a obrigatoriedade de um pet shopping que lida com os animais, com os animais domésticos, e que lida e que ele tenha que colocar um cartaz, que seja qualquer cartaz, estimulando a adoção. Aí que foi cobrado de cada um de nós que estamos aqui defendendo essa matéria de que tivéssemos um cartaz nós sugerindo a adoção de animais. Então nós fomos hipócritas. Isso foi dito aqui. Nós fomos chamados de hipócritas, de mentirosos, de demagogos, de o que é que seja, porque nós não temos cartaz solicitando ou estimulando a adoção de animais nos nossos gabinetes. E simplesmente porque nós estamos defendendo um projeto de que haja esse cartaz, e é apenas um cartaz, nos pet shops. A gente precisa ter respeito nesse parlamento. Aqueles que utilizam o ódio como metodologia política, e a mentira também como metodologia política, estes não podem ser considerados dentro de um debate democrático. O debate democrático pressupõe as divergências, as mais variadas, as divergências de opiniões, sim, com certeza, as diversas interpretações da realidade, com certeza, mas não pressupõe que nós tenhamos discursos traçados apenas com ódio, com a tentativa de anular o discurso do outro, que não guarde lógica ou não guarde coerência. Eu não tenho cartaz solicitando ou estimulando a adoção de animais do meu gabinete, mas defendo a causa e defendo que pet shoppings que lidam com animais domésticos tenham esses cartazes como obrigação do exercício da sua atividade. Numa quinta-feira, utilizar a tribuna por duas vezes para encaminhar contrário a um projeto que incentiva a adoção de animais, um mero cartaz, uma folha com a foto de um animal num pet shop, é a prova viva de que esse parlamentar e esta bancada está buscando piorar a situação desse país. Eu convido mais uma vez, bora trabalhar! Que nós nos preocupemos e ocupemos o nosso tempo para resolver os problemas que o país hoje vive, ao invés de ficar terdiversando e ocupando o nosso tempo com os debates, que são debates que não contribuem para a gente avançar nos desafios que o Brasil hoje tem. Legenda por Sônia Ruberti